Música Movimento Juventude Estudante Timor-Leste declara Se for votos vitoria, battenente-general Eranen Timor sai Presidente da República, perido Tinegrinhurua, Ronulores em Rua Torinhurua, Ronulores em Ritu Liusi Conferencia Imprensa e Jardim 5 de Maio Colmeradili, Movimento Juventude Estudante declara Se for votos vitoria, battenente-general Eranen Timor Ia elisa un presidencial, ia lorongsanores em Rua Razaun Movimento Juventude Estudante For apoio battenente-general Eranen Timor Tama considera figura nebediat No seitan e as Constitución RTL Garante paz, no estabilidade, iha relaran Hariba Situação Política Nacional Nebetama Bacampanha Lição Presidencial Considera Mosknar importante Presidente Republicanian Roditaneas Constituição no Garantia Paz, no estabilidade, iha relaran Condição Rodihala ao Desenvolvimento Ami Movimento Juventude Estudante Apoio general Eranen Yaloron 12 de fevereiro de 2022 Declaro a minha apoio A candidatura general Eranen Timor A tu sai Presidente Republica Bapariode 2022-2027 Ludar Pobu no Geração Fon Ami Hari general Eranen A tibura nacional Nebetiak Liu sai Presidente da Republica Iatina Lima Main Rodihala ao Impasse Política No logica estabilidade governativa Para Idanen General Eranen A tibura nacional A capacidade e liderança Há rodo-se tempo luta Para o cura-se kan Maitou Iha era independência Nya maquia capacidade A tu haquá que me roto Cair-hamu tuc força político não mantém coesão social no objetivo comum ainda, mas libertação do povo. Núder jovem no estudante, a minha fiel presidente Lerene Ucum, que lhe foi confiança para atores econômicos, pode ralar o fila-fale-se da minha atividade, não esperança para a geração do povo. E a sua rinselo, Gama Lemurai, reforça, foi apoio do Tenente-Genderal Lerene Adantimor a todos os presidentes da República. Também núder líder resistência, nós temos que fazer a vida tomar para a luta do Timor-Leste do Conrasco. Além do Tenente-Genderal Reformado, Vituntolo, nós temos que a capacidade de fazer o impasse político não garante a estabilidade governativa durante o mandato. Nós temos a capacidade que nós temos que liderar o rei do Timor-Leste do Né, mesmo que nós temos que fazer a luta durante a luta por independência do Né, a facilidade do Tomrasco. Então, nós temos que fazer o rei do Timor-Leste do Né. Nós temos que fazer o rei do Timor-Leste do Né. Depois, nós temos que continuar a entrega para o rei do Timor-Leste do Né. Agora, nós temos que fazer o rei do Timor-Leste do Né. Nós temos que fazer o rei do Timor-Leste do Né. Então, nós temos que fazer o rei do Timor-Leste do Né. E aí, nós temos que fazer o rei do Timor-Leste do Né. Agora, nós temos que fazer o rei do Timor-Leste do Né. E aí, nós temos que fazer o rei do Timor-Leste do Né. E aí, nós temos que fazer o rei do Timor-Leste do Né. E aí, nós temos que fazer o rei do Timor-Leste do Né.